A CIDADE NO BRASIL Porque aqui realmente é um lugar ligado ao novo, ao futuro. Nem explicação lógica para entender não tem. Eu acho que o maior portal é quando você reconhece o retorno de si mesmo para dentro. A CIDADE NO BRASIL Eu sou Vivian Ayala, sou brasileira natural do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Moro há 17 anos na Suíça. Fundei a Vita Cósmica em 2013. Eu estou aqui na Barra do Garças e aos pés do rio Araguaia. É uma emoção muito grande para mim estar sentindo a energia, a vibração desse lugar. E estarei logo mais indo para a Serra do Roncador. E ali estarei falando com algumas pessoas e tentando entender, descobrir, conhecer melhor os mistérios que envolvem a Serra do Roncador e essa região mágica do Mato Grosso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, é muito lindo! É muito lindo! Valeu a pena! Nossa! Nossa! É assim! Nossa! A CIDADE NO BRASIL ... Vamos lá. Esse é o primeiro passeio que a gente está fazendo aqui. Chegamos na Cateira Pé da Serra. Não tem palavras para falar. É maravilhoso. A energia do lugar. O cheiro da natureza. Esse contato. A água morninha. É lindo aqui. É fantástico. Só posso falar que eu estou grandemente agradecida pela oportunidade e poder. Vou ficar tão cansada. Abertura Bom, nós estamos no Parque das Águas Quentes Aqui é muito lindo Aqui também se sente uma energia bem legal Dá pra relaxar gostoso Acabamos de ver um camaleão gigante ali A coisa mais linda E faz bem Seriamente é um dos lugares Que eu tô conhecendo agora E que eu posso dizer Tem que ir Tem que ir, tem que me conhecer E depois vamos estar passando Pra Serra do Roncador Estamos próximos a Serra do Roncador E o céu é maravilhoso As cores, os jogos De cores Rosa, azul Os pássaros A natureza aqui É sensacional E a vibração É de paz Eu simplesmente estou aberta Para as experiências E para os mistérios Da Serra do Roncador E... Infinitamente grata Pela oportunidade de estar aqui Agora Deixar rolar E ver O que vai acontecer Vamos hoje subir a serra Conhecer um pouco dos mistérios E... A energia aqui está demais Uma vibração fantástica Incrível Incrível A pessoa tem que realmente vir Pra poder sentir Só falar Fica só em palavras A pessoa tem que realmente sentir O que é a Serra do Roncador Um lugar mágico Existem várias teorias Sobre a Serra do Roncador Uma delas Eu vou estar É... Indo mais a fundo, né? Que são as teorias da Eubiose Sociedade Brasileira de Eubiose Que é uma escola Filosófica Iniciática Então Eu vou estar saindo Procurando algumas pessoas Pra poder explicar melhor Sobre os mistérios Sobre a filosofia Histórias que tem Por trás da Serra do Roncador Me sinto mais corajosa Cheia de... Cheia de vida Eu estou sentindo liberdade Eu estou sentindo o futuro A verdadeira tônica do lugar É fantástico E... A experiência De confrontar Os próprios medos E se redescobrir Como ser Essa é minha irmã Wanda Da Sociedade Brasileira de Eubiose Sim E... É uma honra pra mim Poder estar aqui com você Que você tenha aceito essa viagem Essa experiência E... Aventura, né? Você está aqui pela segunda vez, né? Pela segunda vez O Roncador sempre me atraiu Sempre tive vontade de vir Aliás, não era vontade Era um desejo muito grande De estar aqui Em novembro Eu tive a oportunidade De vir com Uma turma grande Gente da Eubiose Ufólogos Pessoas que gostam Que amam a natureza E que amam pessoas Principalmente amar pessoas E... Pessoas em busca de si mesmo, né? De nos encontrar aqui Eu acho que assim O fato De vir buscar É... Algo Externamente Algo visível É legal Porque assim Você acaba encontrando Tem vários relatos Eu mesmo já fotografei Algumas coisas não explicadas Já vi algo não explicado, né? Que não dá pra mim dizer É isso, né? Mas o Roncador Não é só simplesmente A questão da ufologia, né? Ele é um livro aberto Pra outras Milhões de possibilidades De encontro De energias diferentes Às Ownas NEW x1 Amadeus A gente não fazia É isso, né? Então, tem esempio ベ Recadão Nofile É É Indigente Doivis Dois Bodhi Nofile Da Dois 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 Amém. Acabei de voltar da Serra do Roncador, estávamos ali com o Maurinho, aventura pura, muito mistério, muito legal. Agora estamos aqui no Rio das Mortes, em Nova Xavantina. O rio tem esse nome por causa dos bandeirantes que vinham da direção do Barra dos Garças e então passavam as batalhas, o confronto dos xavantes com os bandeirantes e morreu muita gente aqui. E hoje já podemos ir lá numa aldeia indígena, conhecer um pouco mais da cultura dos xavantes. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui com o senhor Ezio, ele é jornalista e também membro da Sociedade Brasileira de Obiose e pedi para ele encarecidamente que ele explicasse um pouco mais sobre a região de Nova Xavantina e da Serra do Roncador. Aqui realmente é um lugar ligado ao novo, ao futuro. O centro-oeste é uma parte do Brasil preservada da catástrofe atlante, na qual está reservado o papel de ser a base de uma nova civilização. Isso Getúlio Vargas deixou escrito no livro de presença das autoridades quando Nova Xavantina foi inaugurada em 14 de abril de 1944. Getúlio Vargas esteve aqui, o nosso presidente, não nesse dia, mas alguns dias depois e deixou isso anotado. Essa assertiva também vem de muitas outras conclusões tiradas de fatos acontecidos, como por exemplo a vinda do coronel Falsens, que veio por essa região e por aqui subiu e desapareceu. A própria descoberta de Xavantina, com o episódio do ponto luminoso que Getúlio Vargas teria descoberto numa sobrevora que veio da Amazonas. Todos esses fatores e mais as informações nos deixadas pelo nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, indica que aqui é o lugar do futuro, do chamado quinto sistema. Agora nesse momento estou aqui com a Rani. Conseguimos descobrir ela através do Renan, que está organizando toda essa filmagem dessa minha aventura, dessa viagem na Serra do Roncador, Nova Xavantina. Ainda estamos em Nova Xavantina. Que energia é essa que as pessoas vêm buscar no Roncador? Para você, o que significa isso? Tem alguma explicação? Olha, explicação lógica para entender, não tem. Eu só sei que tem uma energia que atrai determinadas pessoas, mas não atrai todas não. Atrai determinadas pessoas que se identificam com as energias daqui. Então existe uma identificação. Porque se você entra numa casa que não te agrada, você não fica. Mas se você tem, que nem um lugar, tem muitos lugares que você vai lá, mas logo sai correndo. É. Mas então existe uma identificação. E Xavantina é uma identificação. O Roncador todo é uma identificação. Porque ele é muito mágico. Ele é muito especial. O que eu ouvi assim de cara, de três pessoas antes de ouvir, foi sempre a mesma frase. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Isso aqui muda. A cabeça muda. Agora eu quero apresentar a Edina, minha amiga culpada de me trazer nessa aventura. Nós estávamos na Serra do Rogador, pernoitando lá. E resolvemos fazer uma vigília, uma meditação no Portal da Pedra, que fica próximo ao Rogador. Chegando lá na rodovia, resolvemos parar o carro no acostamento. Isso já era meia noite e meia. Um céu coberto de estrelas, assim, uma noite maravilhosa. E aí o que nós vimos? Umas luzes que subiam e desciam, subiam e voltavam. Peraí, peraí. Tá parado. Bora! Tava uma vermelha e ficou branca. Gente, que máximo! Vi, lá. Vi. Vamos voltar lá? Vi. Vamos voltar lá? Nossa, ele apareceu aqui. Flutuou. Tá doido. Olha, tá flutuando. Olha a outra lá, olha a outra lá, meu! Não tá pegando, tá muito escuro. Quando o Renan resolveu pegar o carro e ir atrás, as luzes levantaram e sumiram. Sumiram as duas. Desapareceu. Desapareceram. E aí a gente voltou pra Serra do Roncador. Mas é uma experiência, assim, inesquecível. que é um produto. Música Cheguei ao fim da minha viagem, dessa vez, e muita gratidão por todas as pessoas que eu conheci, por toda a equipe que esteve aqui comigo. é... São Paulo, Goiás, Barra dos Garças, Nova Chavantina, Serra do Roncador. É incrível. Nem sei o que dizer. Como sempre, não sei o que dizer. Mas... Felicidade. E... Uma mudança interior muito grande. Emoção. Gratidão. Os últimos momentos, assim, olhando a serra lá no final da paisagem. E... Acho que a palavra é gratidão. E um desejo que... Que muitas outras pessoas também possam encontrar esse rumo, né? Até o Roncador. Porque é fantástico. É... Obrigada a todo mundo que participou. E... Gratidão. Eu quisermos fazer a próxima. Seulembre. Fique aqui. Toma. Saúde. Feito. É... F Renato. Legenda Adriana Zanotto